Fala galera, beleza? Aqui nós estamos no vídeo final de Top Gear para Super Nintendo E hoje nós vamos fazer o grande encerramento dessa sequência de vídeos Onde nós estamos zerando o Top Gear, fala Tules É isso aí Baia, novamente Tules e Felipe Baia, o Baia Gamer Hoje com a parte 8 de Top Gear do nosso Let's Play cooperativo No profissional, hein? No profissional, nós estamos jogando no Amador, pelo amor de Deus Então voltamos aqui da tela pausada, resolvemos gravar tudo num dia só, não é não Baia? Com certeza É isso aí, então vamos finalizar com chave de ouro hoje Então nada de perder, hein? Nada melhor do que essa visão aqui da Inglaterra Da Inglaterra não, João? É, João da Inglaterra Pois é, vamos lá, concentração e bora com a corrida Olha, eu não estou largando em 17, isso é bom O cara passou você por fora Nossa, mas Chico, o mundo durou 2 segundos O cara passou por você por fora Mas eu já passei ali uns 4 caras e agora mais alguns e agora mais um E... Vou passar as caras de verde aqui também Olha os boxes Ah, não! Você quase entrou nos boxes Eu quase acabei com a minha corrida Não, não acabaria com a minha corrida, mas dificultaria Mas nem essa me pegou de surpresa Cara, não parece difícil Nem eu... É, é porque essa pista aqui aparenta ser um pouco... Não, parece... Estreita... É... Aparenta ser um pouco estreita nas curvas aí, dificulta a ultrapassagem É a pista da ave Pois é, eu não vi uma ave ali, mas... É uma ave, ela está com o bico para a direita, presta bem atenção Tudo bem, tudo bem Eu já estou... Conseguiu entender? Cara, acho que são 8 voltas 7 voltas, cara! Oh, não! Vamos já garantir já as primeiras posições para a gente ficar tranquilo Olha lá, os boxes de novo, cuidado É verdade É porque tem algumas pistas que a parte que tem o pitch é muito estreita E aí não sobra quase pista para quem não quer entrar no pitch E essa aqui já invade a pista esquerda, né? A parte da esquerda já é invadida pelos boxes Aí é meio dificulta Nossa, eu sou quase especialista em jogos de carro, né? Que coisa que... É, mas eu tenho uns vídeos com acessos consideráveis no YouTube, né? De vídeo de carro É, mas a maioria dos nossos gameplays, a maioria... É corrida É corrida, cara Fazendo uma retrospectiva Pois é Se for ver, você é um só prazer Cara, o primeiro deve estar longe, né? Ou não? Não sou eu, rapaz Ah, você é o primeiro Eu sou o primeiro do Brasil Rubens Barrichello do carro do Brasil É porque... É, eu devo estar perto do segundo Porque não há uma distância tão grande entre eu e você É, mas ó... Literalmente Eu devo te alertar de uma coisa O quê? Que... Essa pista aqui, ela é bem grande Então tá consumindo muito o nosso combustível Será que vai precisar de duas paradas? Não sei não, hein? Ah, uma possibilidade Uma possibilidade, ó Foi a low Ah, eu bati no cara verde Eu vou ter que abastecer, ó Com cinco voltas Duas voltas só E a gente vai ter que abastecer já Pits É, eu vou ter que ir, cara Ah, apareceu pra você É Pronto Foi melhor Já diminuiu um pouquinho aí Porque eu quase que não consegui, viu? Vai, acelera Vai Nossa, eu entrei meio que aos trancos e barrancos, né? Eu vou ter que encher tudo, cara Porque eu não sei Mais ou menos Eu vou encher tudo Porque eu acho que talvez necessite Atrás de mais de uma parada É Você viu, mano Bastante Então aí que tá o perigo Já vou saindo pra direita Que eu já sei como é que é esse jogo Olha só Já foi pra oitavo E eu tava em primeiro Já sei como é top gear Eu tava em primeiro E agora tô em quarto Ah, mas é muita mentira Olha onde tá o primeiro, Felipe Olha lá Olha o pontinho preto no mapa Mano, isso é mentira, cara Eles querem dificultar pra gente mesmo, hein? E eu não sei Não é possível O primeiro tá tão longe assim Com a nossa parada Eu tava em primeiro E fui pra quinto, cara Na minha parada É meio estranho Eu quero deixar essa crítica ao jogo Tunes Revolts Hashtag Eu achei um pouco injusto Porque olha a minha distância Eu tava liderando Aí eu fiz minha parada E vou pra quinto Essa foi muito boa Aí eu tava liderando Aí eu fiz a minha parada E agora eu vou pra quinto Gostei, cara Não, mano Mas é mais pela distância Não é tanto pela posição É pela distância do primeiro colocado Mas pelo menos eu consegui Recuperar a segunda posição Entendi Mas mesmo assim Tô com a minha revolta aqui Cara, eu não acho quinto Tão cedo Pois é Eu tô até com medo Das outras paradas A gente não conseguiu Ele tá lá no quinto Dos infernos Que piada ruim Bota ruim nisso Eu passei Quase Quase que eu ia entrando Nos box Cara, só dá pra Mais ou menos Só dá pra Duas voltas e meia O nosso combustível Nessa pista Falando sério É duas paradas Ai, eu não acredito Que eu fiz isso Vai ser duas paradas mesmo Ô, cara burro Mano, você vai depender de mim Você fez uma parada forçada Parada acidental Você quer dizer Pois é E agora eu vou ter que Não, eu acho que eu pego O quinto ainda Tem bastante volta E eu vou ter que entrar Nos box Ah, vou soltar o nitro logo Duas voltas Duas voltas O que eu vi ali Parece Ou é duas ou é três Vou ter que entrar Nos box Sabia que não faz mal Entrar numa curva Pela grama por dentro Porque às vezes Ela é tão longa E tão fechada Que acaba sendo bom Fazer isso É, vou soltar seu nitro Nossa, eu tô a mil Cara aqui Eu acho que eu enchi demais Mas Será que esse é o quinto? Duas paradas então? Você parou a segunda vez? Eu fiz duas paradas Ah, tô em quinto agora Já tô garantindo aqui Eu acho que eu abasteci demais Sério? Acho que eu abasteci demais Esse é um erro comum com você É, eu não calculo muito bem O tanto de gasolina Que eu fico Eu acho que eu tô com medo Cara Lembra da pista do Japão? Na qual a gente não abasteceu E deu o race over? Hum Então, acho que eu tô meio que com medo Por causa disso Não, você para de novo Dá pra mais uma volta? Não, acho que é Ah, race Não entendi Aí é quando acaba o combustível Nossa, final lap Vacilei, né? Dava tranquilo Até pra ter enchido É, eu fiz duas paradas acidentalmente Então mesmo É Tá me mandando pro piso Sem chance É, acho que pra você ainda dá, viu? Mas você vai ter que correr, viu? Não, sossegado Poxa, desacelerei tudo Pra passar o verde Fiquei mais lindo que ele Olha lá O primeiro colocado Já garantiu a vitória dele Já Como é que pode? Olha, que moço Que emocionante Eu me sinto É Não sei Nossa senhora Bem, pelo menos cheguei em segundo, cara Terceiro, boa Boa Parabéns, cara Você tava em quarto E ainda passou o terceiro ainda Boa Mano, a gente tava 17 segundos Do Rich Novamente o Rich Cara, isso Um automobilismo É uma eternidade, sabia? Pois é Mas, mano É muito estranho Um garfo Um garfo, eu juro Olha lá Começou a corrida Foi reclamar do meu comentário Olha, já passei Nossa, o que foi isso? Nossa Nossa, passei todo mundo agora Você bateu em mim e me jogou nas pacas Meu Deus Olha a posição que eu tô Já nono Filha da mãe, velho Bateu em mim e me jogou nas pacas Surpreise, motherfucker Toma Oh Nossa Parou Foi mal Que vingativo Foi mal Foi mal fazer Sai daqui, amarelo Sai, verde Sai de mim Ai, bati nas placas Placa de atenção Vixe, aqui que é o nosso game over Bati umas duas vezes Cara, tem umas pedras aí Cuidado, mano As pedras gigantes Uns broco Os cara deixou os blocos de cimento Uns broco Mano, duas voltas Ah, sempre esses verdes Duas voltas Cuidado, cara Olha lá Ah, vamos meter um nitro aqui Vamos meter um nitro aqui Porque eu já tô ficando com laiva Já Vamos meter um nitro aí Cuidado pra não bater Sétimo Quantas voltas são? Duas Duas? Duas Ah, de novo Um, dois Na mesma placa Na mesma placa eu bati Como assim? Tipo duas Um, dois É, três voltas totais Mas é duas A próxima é a final lap já Ah, você tava dizendo as restantes É, a final lap Eita, porra Segundo Eu quero pegar o primeiro Cara, tô em sexto Quinto Eu quero pegar o primeiro Mas vai ser meio difícil Com essas curvas onduladas aqui Ô, viado Ai, meu filho Acelera, meu filho Nossa, o que aconteceu aqui? Comedor de grama, Felipe? Eu perdi a concentração Por um segundo Ai, nossa Eu bati na pedra, cara Que burrico Ai, que burrinho Ai, droga Perdi a primeira posição De novo, cara Que raiva Segundo Legal Empolgante Legal Empolgante Sobriado Olha lá Se eu não tivesse batido Nas placas Na placa não Na pedra Eu tinha pegado O primeiro colocado E foi justamente O Reach De novo Quinto Ah, garantir É, parece que Logo na última pista A gente não vai conseguir Garantir, cara Nossa, isso parece Sei lá Uma parada de grama Ó, Escócia Agora Três voltas Dessa vez Eu vou ficar em primeiro Na moral Nossa Gostei da Da determinação O problema É que a gente não pode Deixar o primeiro Se distanciar Ih Que que foi isso, menino Passou todo mundo É, não foi por isso Que eu falei Ih Você viu a placa Do pinguim ali O que que tem o pinguim É, placa que para o carro Ah, é verdade Ai, meu Deus Eu dei um impulso em você Porque você apareceu Do nada na minha tela Obrigado, Tunes Obrigado a nada Eu quero ficar em primeiro Eu não gostei Das curvas dessa pista Nossa Ó lá Eu tô em décimo Pela primeira vez O Felipe agora Inverteu os papéis Pela primeira vez Eu já ganhei várias corridas Mentira Você tá com medo Tá com medo tão grande Da placa do pinguim Que ele tá te paralisando Do céu, velho Mas eu já tô na sua cola Mano, você viu essa curva Mano, por que a máquina Nunca bate nas placas Você dá mó impulsão pra ela No meio da curva E ela não bate Pois é Como pode É normal isso É um autocontrole absoluto Guiado, sai de mim Sai de mim Olha lá o Rich ali Sai de mim Olha lá o Rich Olha o Rich ali Primeiro e segundo Dobradinho Agora sim Agora é home free Home run Sei lá Home free Rapaz Agora é home free Final lap Sai no meio Sai no meio Estou mais rápido Final lap Está mais rápido? Estava Eu desacelerei pra fazer uma curva Ah Ah meu Deus Essa curva aqui é chata Eu fui soltar nitro justamente nela Nossa Parei o carro e empurrei Parei o carro e empurrei Nossa, ainda tenho mais dois nitros Vamos lá, pô Aproveita ali naquela rua Aí, ó Aí mesmo Isso Isso Toca telefone Isso, toca telefone A gente vai ter que atender, Felipe Ô Felipe, viado O que que foi? O que que eu fiz? O que que passou, mano? Ah, droga Não acredito O que que aconteceu? Ah 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 Yes Pô, você é pilantra, mano Era pra eu ganhar essa corrida Não, eu corri normal Ah, tudo bem Mas eu perdi Enfim O telefone tocou E eu acabei me desconcentrando aqui Aham 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 Eu vi cinco segundos Mas eu ainda tô em Segundo 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 Então vamos pra próxima Nossa, isso é um imã Stonehenge Essa é a última, Felipe É sério? É a última, hein Cara Eu não conheço esse lugar Eu vou chegar em primeiro, mano Stonehenge? Stonehenge É uma cidade É um monumento famoso, cara Nunca ouviu falar, não Você é louco? Não é o Arco do Triunfo? Não Ah não, nós estamos na Inglaterra Você tá louco, cara Vamos lá Vamos finalizar, mano Dessa vez Eu vou Olha só Já comecei batendo Ah, meu Deus Mas o formato dessa pista É muito estranho, cara Eu acho uma delícia Que beleza, cara É uma delícia Pois eu acho estranho, rapaz Eu acho easy Very easy Tá bom, né? Very easy Nossa, três carros ali me fechando Sai, filha da... Sai de mim Olha, subidinha Sai de mim Percebeu? Subidinha Subidinha O velocímetro gravou, cara Era uma subida isso aqui Que bom Agora é descida Nossa, eu já tô em segundo, cara Como? Moleque safado Tô em sexto A vitória A vitória na última corrida Nossa, não Aqui Mano Em todas as corridas aqui do Reino Unido Eu falei que eu queria chegar em primeiro E não acabei fazendo nenhum pódio, cara Nenhum pódio? Eu tenho certeza Não, eu não cheguei em primeiro Eu não cheguei em primeiro Ah, vem ser você tá falando É, eu não cheguei a vencer Mano, ô subidinha chata Eu vou soltar o Nitro Olha só quem tá em primeiro Felipe Tá bom, Felipe Tá bom, tá bom, tá bom Eu pego você aqui nessa réplica Cara, já tô soltando o meu terceiro Nitro Bati, agora é a sua chance Your chance Foi no retardatário? Foi Você também? Não, eu desviei dele Ah, tá Desviei dele Essa aqui é a final lap, será? Não sei, cara Seu último Nitro? É meu último Eu não teria feito isso Eu fiz, mano Ah, bati em você Olha que sacana Ó, eu não fiz nada Eu não deixei você Sei O quê? Sei Você tá insinuando o quê, Túlis? Ah, não, vai saber Agora, agora já era Agora, eu só vou conseguir passar o Baia com o erro dele É, é verdade Último retardatário a se passar Consegui passar Concentração Nossa, cara Que momento tenso, cara Em nenhum vídeo a gente teve um momento tão tenso Pois é, vai Você vai receber a bandeirada Cara, tem um retardatário aqui Mas você ganha ainda A vantagem tá muito longa Ah, garoto Última corrida Olha só Na última corrida ele ganhou Pelo amor de Deus Eu venci o campeonato? Não sei, vamos ver Não, o Rich ganhou Filha da mãe Nossa, eu fiquei só em terceiro Sem chance Fui empatado Mas eu fiquei ainda em segundo Que critério de desempate eles usaram É uma curiosidade É uma curiosidade Uhul Ganhamos Sem dificuldade Parabéns em completar Top Gear Mas agora você pode vencer no Championship Level O quê? Olha só, tá falando pra gente tomar vergonha na cara E jogar no Championship Level, cara Pois é Mas eu não arriscaria tanto assim A gente pode fazer isso depois Mas sem gravar, entendeu? Futuramente Futuramente Sem gravar, entendeu? Porque esse deu trabalho Então Gostaria aqui de Agradecer aqui ao meu primo Baia Gamer Por uma ótima jogatina Um let's play completo Cooperativo De Top Gear Então Gostaria aí de saber aí Pelo menos Pelo menos Agradecer aqui a todos Que assistiram essa série Que comentaram Que deram like Eu tô muito enganchado Beleza? Agradecer aqui ao Baia Por ter me acompanhado aqui Nessa série E se tem algumas palavras A comentar, Felipe? Só o meu choro Porque eu queria que esse jogo Fosse infinito Não, mas é isso Teve alguns vídeos Que a gente brincou um pouco mais Outros que a gente brincou um pouco menos Outros teve palavrões Brincadeiras Enfim, mas foi O gameplay foi legal Teve diversos momentos Interessantes Geografia Automobilismo Placas Batidas Várias lembranças Balde 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 Você me se concentrou com balde Várias lembranças Mas foi muito legal Fazer esse Let's play Posso mais let's play Com o Tunes Vai ficar a saudade De fazer outros Let's play Dessa forma Mas é isso Eu agradeço a todos Que assistiram até aqui Até o fim Esses que assistiram até o fim Eu sou muito grato a vocês E eu peço que vocês Se inscrevam no canal Haverão outros projetos Outras vezes Vai acontecer Esse tipo de vídeo Fala todos É isso aí Cara Falou certinho Falou tudo Você falou tudo Agradecemos aqui muito As pessoas que assistiram Desde o começo Eu sei que tem gente As vezes que não tem paciência Para ver Tipo O vídeo até o final Ou que as vezes Não tem Tipo a paciência De acompanhar todos os projetos Enfim Eu dou Eu dou os meus parabéns Aqui Que fez isso Porque é um guerreiro É um vencedor Então Se você assistiu até aqui Então comente aí Também Nos comentários Que você é um guerreiro Entendeu Que você é um tuleiro Enfim Eu não tenho mais o que falar Foi um projeto muito bom A gente cometeu Várias nubadas Ao longo do caminho Riu bastante E Também até Demos um game over Na pista do Japão Que foi bem feio Eu acho que a parte do Japão Foi bem telebrosa A gente ficou sem Corrida Ficou sem Corrida Ficou sem gasolina No No trajeto da pista Então eu achei bem Vergonhoso Naquela parte Por isso que eu fiquei com medo De tipo Abastecer E não dar conta Acho que foi meio Por causa disso Mas enfim Só mesmo Fazendo aqui As nossas Venerações Finais E Até o próximo projeto Let's Play Ou até o próximo Jogo Co-op Ou Versus Que a gente vai fazer Então aguardem aí Que novos projetos Surgirão Beleza Baia? É isso aí galera Fiquem Em paz É isso aí Um grande abraço A todos vocês Finalizando aqui O projeto de Top Gear Para a SNES Fui pessoal É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí